Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Tô iniciando aqui mais um vídeo pra vocês que vocês me pediram muito aí nessa sequência de looks pra outono e esse aqui é um vídeo só de vestidos só vestidos maravilhosos, tudo lançamento aqui da Renner, tá? O meu cupom PATIUNAPPTUDOMAYUSCO tá ativo aí no aplicativo então se vocês amam vestidos, já fiquem aqui coladinhas não se esqueçam de se inscrever e de me seguir lá no Instagram que eu conto tudinho pra vocês diariamente por lá, tá bom? Então roda a vinheta aí e vem comigo! Pra começar eu tava louca pra experimentar esse vestido aqui louca, quando eu vi ele no aplicativo eu adoro essa pegada do vestido mais soltinho com essa manguinha mais soltinha também e essas listras, né? Lista é tudo de bom eu esqueci de ver a composição dele, tá? Eu ia ver, mas eu tava tirando foto ele é, ó, 54% algodão e 46% de viscose ele é perfeito perfeito vai abrir a loja, tá? Então eu vou encostar aqui eu amei, ele é todo, todo abutuado ai, tem como a gente abrir mais um pouquinho aqui que eu esqueci tem essa saia aqui de três babados aí vem essas linhas verticais até aqui e o último é horizontal quase não saiu esse vestido deixa eu... ai meu Deus, qual o preço do vestido? gente, eu consegui pegar um vestido não, tá aqui 239,90 tá? ele é tamanho P perfeito perfeito eu botei ele com o tênis pra dar uma quebrada tá? né? pra ficar mais casual dá pra botar sandalinha esse tênis aqui eu adoro ele é um tênis bem básico vou mostrar aqui pra vocês 159,90 veste super bem vou com o tamanho 36 e aí, o que vocês acharam? ah, tem gente que não gosta dessa faixa, né? a faixa é interessante porque é o mesmo tecido do vestido mas quem não quer tira bota outro cinto aqui e eu sou péssima pra dar um laço um nó vocês sabem disso é isso aí é todo fechadinho, gente maravilhoso amei vamos para o outro vestidinho o próximo vestido é esse aqui que eu achei ele lindo gente, às vezes eu olho pra peça no cabide e não dá nada, sabe? mas a gente ah, mais um vestido hum nada passada com esse vestido gente eu fico imaginando esse vestido além de usar assim com tênis que eu achei que ficou muito interessante colocar ele com bota ele é mais soltinho aqui tá? e o abotoamento dele vai até aqui aí ele é mais soltinho e tem o botão aqui na manga também e esse estilo camisa aqui em cima mas eu gostei muito do tom dele que é diferente né? o verde aí não sei se tá aparecendo verde pra vocês deixa eu mostrar então verde e com esses detalhes aqui em branco adorei como ele ficou com esse tênis aqui achei que ficou bem despojado assim uma roupa um look bom pra passear até pra trabalhar assim ficar arrumada e não tá nada pegando eu tô com tamanho P e ele custa R$199,90 ele é 100% viscose então é um look fresquinho apesar de ter essa manguinha aqui mas são os vestidos pro outono então é mais fechadinho mesmo é outra coisa que eu ia falar que tem um um outro de outra estampa que eu mostrei pra vocês no tour que é o mesmo modelo então pra quem não gosta dessa estampa aqui tem uma estampa lá que é azul com preto e branco tá? também é bem bonito mas eu só trouxe esse aqui ele não tem bolso cairia bem um bolso aqui mas não tem todo fechadinho dá pra usar sutiã até pra quem tá gravidinho ó fica super bom o tênis ele custa R$159,90 então vamos para o próximo mais um vestido aqui que é super novidade aqui na linha da Marfino que você passa direto por ele e acha que ai não vai ficar legal e veste super bem mesmo quem não gosta de estampa eu acho essa estampa aqui muito interessante porque ela une as listras com essas flores aqui mas são todos da mesma cor aqui tem elástico aqui em cima e aqui na cintura ai vem com esse babado aqui que faz a manga e aqui é super fechadinho e ele desce um evasio assim contido tem esse babado grande aqui e eu achei ele muito interessante aqui atrás ele é todo fechado eu estou usando tamanho P ele custa R$239,90 e veste assim por cima não tem zíper não tem nada eu gostei bastante é 70 deixa eu ver aqui eu vi acho que é 75% viscose acho que é isso e 25 linho uma coisa assim gostei muito dele e esse verde dele está um verde bem sóbrio está bonito eu estou mantendo o tênizinho porque os vestidos que estão combinando com o tênizinho eu estou deixando mas eu vou botar um outro vestido lá com uma sandália tá então é isso adorei esse lindo mais um vestido que dá a linha lá da Marfino novinho já mostrei para vocês acho que duas vezes lá naquela parte de tour tá eu estou com tamanho P ele é 100% viscose assim ele é muito levinho muito e o legal dele que ele tem esses poais mas ele é no azul marinho não é preto não sei se dá para vocês ver aí a manguinha tem esse bufante aqui com elástico nesse decote canoa e aqui é uma costura não tem elástico aqui se você quiser colocar um cinto também fica bem legal bem interessante para dar uma acenturada nesse vestido e aí ele tem três babadas em mim ficou lá no ossinho do tornozelo e eu deixei mantive com um tênizinho acho que poar com tênizinho fica tão bonito fica tão quebra um pouco da formalidade do poar que às vezes deixa a gente muito séria e se colocasse um cinto aqui branco também fica bem legal eu adorei esse vestido aqui achei ele muito levinho muito gostoso aqui atrás ele é todo fechado ah não ele é todo fechado não estou confundindo aqui é tanta roupa que eu trouxe aqui ele tem essa gota aqui com um botãozinho mas eu coloquei por cima de boa não falei o preço não lembro P R$179,90 e o tênizinho R$159,90 vamos para o outro agora eu peguei para vocês um vestido que eu achei lindo no corpo ele é um vestido que fica em cima aqui do joelho tá não é nem tão curto e não é compridão tem gente que não gosta de vestido longo então esse aqui é ideal eu achei interessante dele que ele é azul marinho agora está tendo muitas peças em azul marinho porque está muito em alta azul marinho eu amo azul marinho ele tem esse detalhe que parece uma camisa e vem dois bolsos aqui esses botões e atrás dele tem um elástico esse elástico aqui a cintura gente e não fica apertado eu adorei esse vestido aqui ele é da Cortelli e o preço dele está ótimo ele custa R$139,90 ele tem outra cor eu não estou lembrando porque eu já tinha visto ele no aplicativo se é rosa pink se é preto tá mas eu vou deixar o link dele aqui aí vocês entram lá e dão uma olhadinha porque eu amei esse azul marinho eu amei super levaria ele é 100% poliéster então ele é um pouco mais quente mas aí eu estou fazendo com a proposta para o outono então está super válido se esfriar um pouquinho coloco uma jaqueta que fica ótimo e aí eu mantive o tênisinho também mas eu acho que os outros dois não cabem com o tênis não não sei vou ver lá adorei o que vocês acharam desse vestido aqui eu amei vamos para o próximo mas essa novidade aqui da linha da Marfino ontem eu é porque eu gravei ontem e voltei hoje de manhã então quem assistiu o meu último tour viu que eu mostrei ele é um suede eu achei esse vestido muito interessante ele é no suede e ele veste muito bem é porque eu estou com o tamanho M então está um pouco largo não tinha P aqui mas imagina o P e ele ficaria assim achei ele lindo dele um rosa bem clarinho super confortável e ele desce assim com essa saia um pouquinho mais solta atrás deixa eu mostrar para vocês ele tem um zíper que eu não consegui fechar até o final ó ele é bem grande e aí como eu falei eu estou vestindo o tamanho M ele custa R$219,90 mas eu achei esse vestido muito muito lindo diferente ele é um tecido mais grosso ó mas eu amei para o outono aí você coloca uma parte de cima uma jaqueta vai ficar muito interessante aqui achei ele bem sofisticado e esse detalhe aqui embaixo do sei serve mesmo para cinturar nem está largo porque é tamanho M mas eu amei eu mantive o tenizinho acho que o outro vai manter o tenizinho então vai ser looks vestidos com tenizinho é isso vou pegar o último lá para mostrar para vocês para finalizar esse vídeo eu não poderia deixar de trazer esse vestido aqui que está bombando na internet todo mundo quer todo mundo compra e ele é o que está mais bombando lá na Renner como ele é camiseta eu fiz uma proposta aqui do vídeo mais para o outono mas eu não poderia deixar de trazer esse é só usar com uma jaquetinha que vai ficar legal para o outono super funciona eu peguei o tamanho P mas não me serviu não fechou olha aqui eu já tinha visto com algumas meninas aí elas falaram isso que ele tem uma forma menor apesar de ser da Marfino o P não me serviu então fiquem atentas aí quem tem mais ou menos o estilo do meu corpo tem que ser o M eu não experimentei o M mas tem que ser o M porque esse aqui não fechou mas ele é maravilhoso esse vestido gente é isso tudo mesmo que estão falando por aí ele tem um forro que vai até aqui no joelho e ele vai ele é bem compridinho vai até aí embaixo do meu assim eu coloquei esse foi o único que eu coloquei com uma sandalinha que eu achei que com tênis não ficou nada a ver essa sandália gente eu falei errado falei 159 reais mas não é não é 139 agora que eu eu vi tá essa que tem um Hzinho aqui e o vestido ele fica muito acinturado e tem como usar o coutinho o coutinho tá aqui perfeito então como eu falei eu tô com o tamanho P só que eu teria que usar o M ele custa 239,90 tá aqui o negócio alguém me ligando então é isso aqui em cima vale ressaltar daqui pra cima é tudo bordado tá cintura aqui esses coqueiros aqui a alça aqui não é o vestido mesmo é do vestido então quem gostou desse vídeo já deixa o like já coloca aqui pra mim se você assistiu o vídeo todo amo vestidos e dê a sua opinião que você quer ver por aqui pela Renner que eu vou trazer aqui pra vocês tá tendo muita novidade gente muita novidade quem gosta de saia tem um tipo de saia por aí tá então é isso um beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo